Fala, jovens! Estamos de volta com mais um podcast do Jovens na Bolsa, hoje com um dos maiores especialistas em cripto do Brasil, que é o professor Rodrigo Miranda, da Universidade Bitcoin, apresentador da Rádio Rock São Paulo e colunista convidado da Infomaniac, e também autor do livro Mindset Financeiro, o Protocolo da Riqueza Financeiro. O conhecido também como professor Rodrigo, conta hoje com mais de 12 mil alunos quando o assunto é Bitcoin e criptomoedas. Então, eu separei aqui as principais perguntas que eu recebo de vocês sobre esse assunto. Então, bora começar, mas antes, roda a vinheta! E antes da gente começar aqui, antes de eu apresentar o convidado para vocês, quero fazer um merchan muito rápido da iHub Investimentos, que é o escritório parceiro aqui do nosso podcast. Para quem não saiba, a iHub Investimentos é um escritório credenciado a XP e hoje possui mais de um bilhão sob custódia. Então, eu vou deixar um QR Code aqui em cima no vídeo para você acessar a plataforma deles chamada iHub Lounge. É uma plataforma que vai te oferecer relatórios e carteiras recomendadas de casas de análise como Levante, Bendorf, os próprios relatórios da XP por 30 dias de forma totalmente gratuita. Esses relatórios, eles têm um custo, mas para você que se cadastrar aqui, pega seu celular, coloca ali no sentido ali do QR Code, você vai ter acesso a esses relatórios e muito mais por 30 dias gratuitos. E depois, se você quiser continuar, é só você abrir a sua conta aqui na iHub Investimentos. Lembrando que eu, Carol, invisto aqui pela XP, tenho assessoria e acho primordial que os investidores tenham esse suporte, beleza? E agora, vamos conhecer aqui o nosso grande convidado, professor Rodrigo. Professor, obrigado por você ter topado, está aqui no podcast dos jovens, se apresenta para o pessoal e já conta para a gente como você veio parar nesse universo de criptomoedas. Obrigado pelo convite. A gente já vinha conversando já há um tempo, só que a gente não conseguia acertar a agenda. Bem, eu sou formado em administração de empresas, todas as minhas especializações foram na área comportamental, mas eu sempre empreendi, desde os meus 18, 19 anos ali, eu comecei a empreender, sempre gostei também de investir. Então, eu sempre fui um cara muito aberto para o mercado financeiro. Eu fiz vários cursos, vários cursos, várias mentorias na área financeira, e com o tempo, naquela questão do acerto e erro, eu fui levando algumas lambadas, algumas porradinhas do mercado financeiro, fui aprendendo. Comecei a investir com quantos anos? Comecei a investir ali a partir dos 24, 25 ali, já. E com o tempo, fui percebendo que comportamento é 90% e 10% é técnica. E depois eu vou explicar o porquê disso. E aí, como eu já tinha já uma facilidade com o comportamento humano, eu fui adaptando a minha forma de analisar o gráfico, a minha forma de investir, mediante a minha especialidade, que era comportamento. E eu entrei para o mercado de cripto ali, foi ali em 2016. Em 2016, ali, eu tive uma perda grande na Bolsa. E no final do ano, ali, um amigo... Não, perdão. No início de 2016, um amigo falou sobre Bitcoin, criptomoedas, eu não dei muita bola no início. Ali, no início de 2016, até mais de 2016, a Bolsa teve algumas panes ali, época da Dilma e tal. Sim, época da Dilma. Vendi uma grana boa naquela época. Foi um momento bem difícil para mim, bem desafiador. E no final do ano, só uma matéria da Infomone falando que o Bitcoin poderia ultrapassar uma onça de ouro. Como a sementinha já tinha sido plantada em mim, eu parei para realmente olhar o artigo. e aquilo ali me deu um estalo para que eu estudasse um pouco mais sobre o Bitcoin, sobre o blockchain. Aí, ali, realmente, eu me abri. Eu passei uns 30 dias, 45 dias ali imerso. Eu sou muito focado. Quando eu foco numa coisa ali, eu fico, às vezes, 10, 12, 15 horas estudando. Na época, também, eu já tinha passado em alguns concursos públicos. Estava na área pública, estava estudando para concursos de alto desempenho. Então, já estava familiarizado com uma pegada de estudo alta. E aí, quando eu comecei a estudar de forma profunda, eu vi que era um negócio disruptivo. Falei, cara, isso aqui é um negócio que... Um potencial. É, isso aqui é o oceano azul, tem muito potencial. E ali, em dezembro, eu comprei meus primeiros Bitcoins. Eu comprei 10 Bitcoins na época. Se eu não me engano, ele estava... 800 e poucos dólares. Dava uma média de 2,700 reais na época. O dólar estava 3 e pouco e tal. E comprei meus primeiros 10 Bitcoins. E comecei a estudar, comecei a acompanhar. Comprei até ele também muito barato na época. Se eu não me engano, foi a 24 ou 18 dólares, não me lembro agora. E eu tive uma sorte que, em 2017, ali, eu entrei em final de 2016. Em 2017, o mercado estourou a tampa. E subiu demais naquele período. Como eu já tinha uma noção da Bolsa de Valores, eu já tinha uma noção das lambadas que eu tinha levado, quando o mercado começou a subir demais, eu fui realizando lucro. Sim. Fui realizando. Então, eu realizei ali, quando o Bitcoin bateu 10 mil dólares, eu realizei quando bateu 15 mil, eu realizei quando bateu 18. Eu me lembro até hoje que teve uma live minha ao vivo, que eu realizei ali um valor considerado, o Bitcoin, nos 18 mil dólares. E todo mundo naquele momento ali falando que o Bitcoin ia para 100 mil, que ia subir demais e tal. E logo depois, o Bitcoin teve uma correção muito grande, passou um ano e meio corrigindo. Sim. Então, é claro que, assim, eu acredito que sorte é um conjunto de preparo mais oportunidade, igual o doutor Laíbe Ribeiro fala. Mas, às vezes, a gente precisa também estar disponível para que a gente possa agarrar as oportunidades. Sim. E eu agarrei a oportunidade, naquele momento foi muito bom, e fez com que aquela dificuldade financeira que eu estava passando naquele ano, ela mudasse, virou a chave para mim. Eu ganhei muito dinheiro naquele ano, muito dinheiro mesmo. Tipo, o que eu nunca imaginaria que eu ganharia num ano. E aí, eu comecei a perceber que poucas pessoas falavam do mercado cripto na época. Eu criei o canal do YouTube, mas para ensinar, não tinha intenção nenhuma de monetizar o canal, ou criar cursos, foi mais para ensinar. E aí, com o tempo, as pessoas foram gostando. Eu já dava aula antes, mas voltado a mindset, voltado a comportamento, voltado a finanças a nível geral, mas não de cripto. E eu adaptei, né? E aí, o Newt é agradável, porque naquele ano eu ganhei muito dinheiro, e eu ajudei alguns clientes a ganhar muito dinheiro também. Então, o Newt é agradável, né? Então, eu atendi alguns jogadores de futebol, alguns famosos do mercado, empresários. Então, as pessoas ganharam muito dinheiro comigo em 2017. Então, foi aquela coisa assim, quando a lua vira e parece que tudo está dando certo. Entendeu? Porque eu ganhei dinheiro com meus investimentos, eu ganhei dinheiro prestando consultoria, eu fiz as pessoas ganharem dinheiro, ou seja, foi um ano maravilhoso. E como eu já tinha experiência do mercado financeiro, eu sabia que aquilo não ia durar para sempre. Então, aquilo ali foi um diferencial meu, porque eu ajudei também os meus clientes a realizar, e não ficar naquele mindset de ganância. Ganhou 80%, 85%. É, porque o gatilho da ganância é complicado. Por mais que a gente fala, mas na prática, quando a gente está ali no momento, no meio do turbilhão ali, do furacão... É difícil enxergar, né? É difícil enxergar, né? Você fica com aquela visão que não, vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. Então, se eu tivesse que resumir a história, foi essa, né? Sim. E aí você começou como educador, então, no meio do caminho ali. Eu sei que você tem 12 mil alunos, é coisa pra caramba, é muito aluno. É bastante aluno. Isso só contando o Bitcoin Trader, né? Que é o curso de trade, né? Hoje a gente tem a maior comunidade de trade e criptomoedas do Brasil. Mas a gente tem alunos de outros cursos também, voltado a comportamento, a inteligência emocional. Se eu for juntar todos os alunos hoje, deve passar de 25 mil alunos já. Nossa, muita gente. Bastante alunos. Legal. Agora eu quero saber um pouquinho onde que você investe, porque a maioria, eu vejo que, às vezes, algumas pessoas do universo cripto são muito radicais. Tem muitos que falam assim pra mim, não, eu invisto 100% em cripto, porque eu não confio no Estado, eu não confio no governo, vou colocar tudo em cripto, e eu, particularmente, acho isso muito arriscado, né? Então, eu queria saber sua opinião, se você é aquela pessoa... Você está sendo educada, né? Na realidade, né? Eu acho isso uma maluquice. Eu acho isso um desserviço pras pessoas que estão começando esse mercado. Rapaz, agora eu meti uma gíria carioca aqui. Carol, dinheiro deixa rastro. Ok? Dinheiro deixa rastro, tá? Você já está no meio, já há um tempinho, né? Eu te perguntei se já está há alguns anos fazendo o que você está fazendo hoje, você conhece várias pessoas de várias áreas. Você já percebeu que as pessoas que realmente chegam a um bi, pessoas que são riquíssimas, elas diversificam. Ninguém fica no all-in. All-in não existe, ok? All-in, em algum momento, pode até dar certo. Você pode ganhar muito dinheiro em um determinado momento, só que você ganha um dinheiro e você cria vícios. E você acredita que aquilo, que é tipo assim, como se você fosse um super-homem ou uma mulher maravilha. Só que uma hora o mercado vai te dar uma calça riada. Sim. E você não vai ter emocional para virar a chave. Ok? Virar a chave é zerar a posição, estopar, é ver... Não, o mercado virou, né? Eu tenho que mudar a estratégia. Não dá tempo. Não dá... Quando as coisas acontecem, não dá tempo. Então, a diversificação, ela é feita para que você se proteja de você mesmo. Sim. Tá? Então, assim, eu acredito que para uma pessoa que quer ganhar dinheiro investindo, ela tem que diversificar. Eu estou na cripto, mas eu continuo na bolsa. Eu não tenho essa maluquice, a bolsa morreu, a B3... Não. Não existe essa coisa, a B3 morreu. Sim. Cara, eu ganho dinheiro praticamente toda semana na bolsa. Sim. Como eu ganho dinheiro também na cripto. Existem outros mercados também que dá para ganhar dinheiro. Eu tenho amigos meus que operam no Forrest que ganham dinheiro, enfim. Existem vários mercados. Eu gosto de diversificar. Eu vi, por exemplo, alguns influências no ano passado falando Ah, custou 100% do Bitcoin, porque as outras moedas, os outros mercados não servem para nada. Só que quando o mercado começou a corrigir, essas mesmas pessoas começaram a falar que tinham vendido seus Bitcoins. Só que a sua audiência, as pessoas que estão ouvindo o influencer, não dá tempo de mudar, de virar essa mão. Não, não dá. Quando vê, já passou. O bonde já passou. Eu vi pessoas falando mal de renda fixa. Não só a cripto, mas bolsa também falando mal. Renda fixa, bolsa. Há um ano atrás falavam... Fundo imobiliário. Há um ano atrás falavam que nunca mais nós teríamos a farra da renda fixa. Sim. Gente ensinando a fazer reserva de oportunidade. Gente famosa, não vou citar nomes. Ensinando sobre reserva de oportunidade, reserva de segurança. Ensinando aluno para investir em fundo imobiliário. Sim. É um absurdo. Enfim. Mas vamos lá. Voltar aqui o foco. Eu fico irritado com essas coisas. É umas maluquices, né? A internet está aí. Você fala o que quiser. Cada um fala o que quer, né? Aí o pessoal vai pegando. Enfim. E tem muita gente nova, inocente. As pessoas acabam perdendo dinheiro. E quando as pessoas perdem dinheiro, não é só uma pessoa. Nós temos, às vezes, um pai, uma mãe, um filho. Existem famílias. Existem várias pessoas que estão ali no meio. Que são impactadas. As histórias são impactadas. Às vezes, pessoas que pegam toda a sua economia para entrar no mercado, porque acredita naquele lifestyle. Arrasta para cima, vai ficar rico, vai ficar milionário. E quando vai ver, o dia a dia não é assim. Então, eu sempre indico diversificar. Se você não investe em cripto, invista. Você está perdendo o seu tempo. Se você está totalmente em cripto, invista também em outros mercados. Renda fixa. Você pode investir em ações. Não precisa você, de repente... Porque as pessoas pensam muito assim, né? Ah, porque eu não tenho conhecimento. Eu vou ter que estudar muito. Ah, o mercado é muito difícil. Cara, existem ações que você pode escolher para longo prazo, que pagam bons dividendos. Existem empresas que têm bons relatórios. Sim, carteiras recomendadas. Carteiras recomendadas. Cara, vai lá e diversifica, entendeu? Então, hoje, a minha diversificação é da seguinte maneira, né? Eu divido por quatro, tá? Que é um padrão que quase todo mundo faz. Todo mundo ensina desse jeito, todo mundo faz isso. Primo rico também faz assim e tal. Você divide por quatro. Então, eu tenho 100% do meu patrimônio, divido por quatro. 25% vai para renda fixa. Renda fixa, reserva de oportunidade. Aqui, eu diversifico, eu escalono no tempo. Eu tenho renda fixa, que é líquido diário. Tem outros que é três meses, outros que é um ano, outro três anos, enfim. Aí, eu tenho os outros 25% que eu invisto em renda variável. Renda fixa, você separa ali pós, pós, pré-inflação. Isso, isso, exatamente. E liquidez também. Aí, os outros 25% eu deixo em renda variável. Que aí, uma parte vai para ações e outra parte vai para cripto. Não tenho investido atualmente, eu não estou em fundo. Mas, eu estou em ações e estou em cripto. Os outros 25%, eu invisto no meu negócio, na minha empresa, para que eu possa criar novos negócios, novos serviços. E os outros 25%, eu invisto em novos negócios. Esses novos negócios incluem, investindo em uma startup, investindo em uma empresa. Inclui também, eu investi em imóveis. Eu tenho investido em imóveis físicos, comprado, por exemplo, quartos e a parte de hotéis. E aí, você deixa lá com a gestora, ela administra e você ganha um valor mensal. Mas, eu não faço aquela que é por cota, que você pega o quarto e divide por quatro. Não, eu compro o quarto inteiro, entendeu? Eu não gosto muito dela. Porque agora está numa moda aí que as consultas estão fazendo. É isso que eu ia falar, está em alta isso. Está em alta, mas é mó furada. Eu fui viajar, me abordaram. Ih, mas é mó furada. Você quer comprar uma cota aqui? Mó furada. É cilada, Bino. É cilada. É cilada, Bino. Furada. Mó furada. Eu não entendia muito bem. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui nos investimentos que eu entendo. Essa estratégia é ótima para a construtora. Por quê? Porque ela pegou um metro quadrado que ela fazia um milhão e ela transforma um milhão em três milhões. Então, ela triplicou praticamente o investimento. Para a construtora, é maravilhoso. Para a gente, é... Entendeu? Então, eu compro, não desse jeito, né? Não dividindo cotas com as outras pessoas. Eu compro o quarto mesmo. E aí, eu posso usar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. E quando eu estou usando, ele pode estar sendo alugado por alguém. Você que escolhe. Eu que escolho, entendeu? Então, está dividido desse jeito. Então, toda vez que a carteira dá uma... Ela fica desproporcional, que isso pode acontecer. Sim. Eu dou uma rebalanceada novamente. Então, quando você faz isso, cara, dificilmente vai perder dinheiro, cara. Dificilmente. É muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Até hoje, eu nunca vi ninguém perdendo dinheiro. Sim. E agora, vamos falar um pouquinho de cripto, né? Vamos entrar nesse assunto. Antes da gente falar quais criptos que você acha interessante para um iniciante começar. Enfim, tem alguma cripto que você acha que tem que tomar cuidado? Tem que ter um alerta ali maior? Um segmento? É. O que acontece? O segmento hoje das criptos voltado a metaverso, blockchain games, eu diria para que o investidor iniciante tivesse um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cautela. Mercado muito incipiente, mercado novo. E esses últimos cinco anos que eu tenho estudado sobre cripto, o mercado tem 11. Eu estou praticamente quase seis anos no mercado. É pouco tempo, mas também o mercado tem muito pouco tempo. É novo. É novo. E é um mercado muito intenso, que você tem que estar sempre estudando, se atualizando. Porque, por exemplo, até o ano passado, nós não tínhamos NFTs, nós não tínhamos DeFais. Sim. Então, o mercado muda muito rápido, né? Então, assim, nesse período, eu venho percebendo que as pessoas que dão golpes, que a gente brinca, né? Os piramideiros, eles vão se adaptando. Sim. Em 2018, a moda foi usar ICOs. As pessoas criavam empresas do zero, ideias do zero, faziam um PowerPoint bonitinho, criavam um token e falavam que era o próximo Bitcoin. E aí, arrecadava não sei quanto de dinheiro, né? Porque era como se fosse um IPO, né? Que a gente fala na bolsa, né? E aí, depois, o negócio não rodava. Eles botavam a copia a alguém, que o projeto não rodou, né? E ficava, o dinheiro sumia. Já tinha pegado o dinheiro e acabava ali. Aí, no ano passado, teve muito golpe relacionado a games, né? Ali, porque foram muitos projetos surgindo, as pessoas copiavam um código, criavam um novo código, criavam um novo token, colocavam numa corretora descentralizada, porque tem muita corretora descentralizada. A corretora descentralizada, ela tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Porque ela não vai fazer o filtro. Como o mercado descentralizado, ela não tem... E qualquer pessoa pode colocar. E a pessoa pode criar a borrada lá, entendeu? É o cliente que tem que fazer o filtro, entendeu? Quando você tá numa corretora centralizada, a corretora, ela faz um filtro. E mesmo assim, tem golpes, né? Agora, numa descentralizada, não. Então, as pessoas que têm essa mentalidade de ganhar dinheiro fácil, né? Tá, assim, na gatilha da ganância alta, a probabilidade de rodar é muito grande. Então, eu teria essa cautela e eu teria também cautela com alguns projetos que não andaram, sabe? Que foi muito... Teve muito nome, muito mexendo. Criou uma expectativa muito grande e não entregou. Isso. E outros projetos surgiram melhores, né? A gente tem a Sterlanumis, a gente tem a XRP, a gente tem a Iota. Alguns projetos que 2017, 2018 eram grandes promessas, né? Só que não rodaram, né? A Cardano mesmo era uma moeda que tinha na minha carteira. Eu não tenho mais ela na minha carteira. Eu tirei a Cardano da carteira, porque é muita promessa, pouca entrega, né? Sim. Então, eu teria um certo cuidado com alguns projetos. Tá. Pessoal, tá a dica aí pra vocês. Cuidado com esses segmentos, com essas criptos. Agora, fala um pouquinho, três criptos pra iniciante. Quais que você acha interessante, quem tá começando, ter ali em carteira? Duas que é padrão, né? Bitcoin e Ethereum, né? Bitcoin e Ethereum. A maior parte da minha carteira hoje, ela é em Bitcoin, depois Ethereum. Então, eu tenho 70% da carteira da UnibTC é de Bitcoin e 15% é de Ethereum, tá? Os outros 15% a gente divide as outras moedas. A gente tem uma carteira que é a Blue Chips, né? Nossa carteira recomendada, né? Que é Bitcoin, Ethereum, Alink, Polkadot, Luna, Aave, Uniswap, Avax, né? São os projetos aí que a gente tá trabalhando, né? E cada uma tem a sua... cada projeto tem a sua peculiaridade, né? Então, se a pessoa... se eu tivesse começando hoje, eu teria Bitcoin e Ethereum, né? E se eu tivesse que escolher mais um projeto, tá? Eu ficaria na dúvida ali entre... Cara, são quatro moedas que eu ficaria na dúvida. Pode ser quatro, então. Ah, não. Mais quatro. Mais quatro, se eu tivesse que ter uma dúvida. Porque teria Solana, que é um ótimo projeto, tem muito potencial a Solana. Solana é de qual segmento? A Solana é pra concorrer com a Ethereum. Com a Ethereum, concorrente da Ethereum. Com a concorrente da Ethereum. A Alink, que é a Oráculo, que é o maior oráculo do mercado hoje. A Polkadot, que trabalha com parachains pra integrar várias blockchains, né? É uma coisa que vai facilitar muito pro futuro aí. Porque hoje, quando você tá em Bitcoin e você vai mandar pra uma outra rede, você não consegue mandar pra uma outra rede, né? Sim, só a rede. Então, se você... Só a rede do Bitcoin. Só a rede do Bitcoin, né? E quando você usa as redes de ponte, você corre o risco de ter também golpes, né? Uns tempos atrás aí, invadiram uma ponte lá, esqueci o nome do sistema. E pegaram não sei quantos milhões de Ethereum, né? Porque tava trabalhando entre ponte Ethereum e Solana lá. Deu problema. Então, é uma coisa que ainda precisa ser melhorado na rede, né? Tá em teste ainda. E a outra é a Luna. Ótimo. Outra pergunta, como que você faz a análise? Eu acompanho lá seu canal, vejo que você faz bastante, acho que Position Trade, talvez até Swing Trade ali com análise técnica. Mas queria também saber se... Você até falou dos relatórios, se vocês usam análise fundamentalista, se vocês... Como que você faz essa... Então, a nossa carteira Hold, a gente trabalha com análise fundamentalista, né? Análise fundamentalista e os pontos de entradas eu integro com a análise técnica, que é a minha especialidade, né? Na análise fundamentalista, eu sempre procuro focar no simples, sabe? No mercado cripto, que é ver o tamanho do mercado que aquele projeto tá inserido, tá? A quantidade de desenvolvedores que estão no projeto, se existem grandes players por trás, né? Grandes bancos, grandes empresas por trás, porque isso é um fator relevante, né? Sim. Na minha percepção, na minha visão, né? Eu vejo força da comunidade também, das pessoas que estão ali no projeto. Se a moeda, ela na hora de ser... Quando foi feito o private sale e os investidores compraram o projeto, se foi acumulado em uma, duas ou três carteiras ou foi pulverizado em várias carteiras. Quanto mais carteiras está pulverizado, melhor, porque a menor é a chance de manipulação, né? Isso também é importante. Já falei da quantidade de desenvolvedores. Aí depois eu vou olhar corretoras, né? Se já estão em corretoras sólidas, essas coisas todas. Eu vou ver também a quantidade de moedas que vão ser impressas, né? Governância do projeto, como é que tá? Hoje, por exemplo, até um ano atrás nós não tínhamos isso. Hoje você tem muito o token economics, que é... Você vai avaliar ali dentro do token quais são as vantagens para o holder, né? A pessoa que detém a moeda e guarda, se ele ganha alguma coisa. Pode ser um staking do ativo, pode participar de uma mineração, né? Prova de participação, né? Que inclusive a Ethereum agora vai migrar para a prova de participação. Então você deixa o seu ativo ali parado ali numa piscina de liquidez e você ganha recompensas por isso, tá? Então a gente... A Ethereum vai migrar. Vai migrar. Hoje não tem. Não tem. Vai migrar a prova de trabalho para a prova de participação. Nossa, legal. Então quem tem Ethereum vai poder deixar parado lá como se fosse uma renda fixa e vai ganhar um valor fixo anual, entendeu? Legal. Já tem uma estimativa de porcentagem? Deve dar uma média de uns 8% a 12% em média por ano. Por ano, né? Em média por ano, 8% a 12% em Ethereum, né? Tá bom, pô. Então são essas avaliações que eu vejo, entendeu? Aí o que acontece? Eu sempre gosto de trabalhar com algumas pimentinhas, né? Que até hoje, assim... O que são as pimentinhas? Eu tive muita sorte com algumas pimentinhas, né? Por exemplo, BNB. BNB foi uma pimentinha na minha carteira. Eu comprei a 4 dólares. Ano passado eu realizei, inclusive, na minha live ali. Eu fiz uma realização de uma compra de 3.500 que virou 360 mil reais. Nossa senhora. Foi muita grana. Deu 15 mil por cento. Eu realizei ao vivo ali. Mostrei ali o DARF pago e tal. Porque eu gosto também de fazer isso, às vezes, ao vivo. Eu não sou muito de ostentar, tá? Se você for ver o meu dia a dia, eu não sou muito de ostentar. Mas eu faço essas coisas, às vezes, no meu canal ao vivo para as pessoas verem que é real. Ver resultado e ver real. Porque tem muito charlatão hoje no mercado, né? Então, é bom o pessoal ver que é real, que é possível. Eu mostro meus stories de trade. Eu falo, olha lá quando eu comprei. Olha a data. Porque até isso é fácil manipular hoje em dia, né? Até isso é manipular. Tem gente pagando DARF que não teve lucro, mas está pagando DARF. Só para falar. É. Não, e essa história da DARF aí dá o que falar, né? Já deu o que falar no mercado financeiro. Então, na dúvida, mostra a DARF. Mostra hoje o DARF, mas mostra os stories de trade também, para mostrar que aquela DARF é real. Você dá o no Vale também, né? Porque o mercado não está fácil. Os golpistas estão evoluindo a cada dia, né? Então, ela foi uma pimentinha. Uma pimentinha também, que eu peguei lá no início, também foi Cardano, né? Que eu ganhei um bom dinheiro, né? A Ethereum não era pimentinha na época, mas foi uma aposta também que eu peguei, né? Então, as metas que eu mais ganhei de dinheiro foi Bitcoin, Ethereum, Cardano e BNB, né? Então, agora eu tenho algumas pimentinhas aí que eu estou apostando aí, né? É a Rune, Toshin, é um projeto muito bacana da Toshin. Como se escreve? R-U-N-A. Runa. É. N-A. Runa. N-E. Rune. Ah, tá. R-U-N-E. Falei A, mas eu falei errado. Que a Toshin é um projeto muito bacana. É muito top o projeto deles. Tem que ficar a dica pessoal de estudo aí. É, um projeto muito bom. Vale a pena estudar, porque eles têm uma ideia muito legal. Não sei se vão conseguir entregar tudo, né? Mas eles estão desenvolvendo e estão entregando aos poucos. Vem entregando o que está prometendo, né? Ótimo. Aí, a FTT não chega a ser uma pimentinha, mas é uma moeda que eu estou de olho, assim, sabe? É um projeto que é mais sólido, que é um toque de utilidade da FTX, né? Que é uma corretora que tem muito potencial para o futuro. Inclusive, ela é uma parceira nossa, da UnibTC. Tem muito potencial por todas as parcerias que ela vem fazendo, né? Corretora FT? FTX. FTX. É descentralizada? FTX, não. Ela é centralizada. É americana. É... Com corrente da Binance, a nível mundial. Então, a FTT é a moeda da FTX. Da FTX, né? Só que a forma que eles fazem a governança da moeda, é uma moeda que... É como se você investisse numa Vale, entendeu? Tipo, tu não vai ter lucros absurdos na Vale, mas, cara, toda queda de 20%, 30% tem que comprar, né? Sim. Porque vai voltar, entendeu? Vai voltar, uma hora vai voltar. Uma hora vai voltar, né? Então, isso é... Aí eu tenho uma pimentinha que é de alto risco, que não dá pra botar mais de 0,5% a 1% do patrimônio. Entre 0,5% a 1%, que é a Polis, que é do mercado de games, né? Que é a metaverso. E eu investi nela, por quê? Porque a Lameda Research, que é uma das sócias da FTX, está por trás do projeto. E tem outros dois grandes bancos por trás do projeto. Então, os caras têm verba pra desenvolver o projeto. Não sei se dá pra entregar, mas se entregar, também é um projeto que... Porque vai ser revolucionário. O game deles é revolucionário. A gente não sabe se ele vai conseguir entregar. Mas se eles tiverem mente pensante, se tiverem uma boa gestão e conseguirem entregar, cara, não tem como bater eles, não. Entendeu? É Star Atlas. É Star Atlas o projeto. Star Atlas. É como... Pensa no filme Star War. Padrão 3D, mundo metaverso, interação, mundo real, mundo virtual. Você acha mais promissor que aquela que agora está na frente. Como é o nome? Mana. Não, a outra. Essa é a Mana do metaverso. que tem os institucionais por trás. Essa é a Mana. Mana. Sandbox. Sandbox. Sandbox é boa também. Sandbox também é boa. Essa eu tenho. Essa eu comprei pra postar no metaverso, mas é bem pouco também. Também é boa. Sandbox também é bom. Hoje, as mais fortes do metaverso hoje são o Sandbox, a Mana. Já teve grandes empresas comprando terreno lá dentro. E a pólis, ela está andando por fora, que é a moeda da Star Atlas. Está andando por fora. Mas assim, esses projetos, no geral, você não pode botar mais do que 0,5% do patrimônio. Por que eu falo isso? Porque a matemática é simples. Vamos supor, hoje a renda fixa está te pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, dependendo da renda fixa. Dependendo da liquidez. Poxa, se você pega 5% do seu patrimônio e investe algumas primitinhas. Claro, estudando, não é? Entrou no YouTube, viu alguma influência falando. Muita gente pessoal é pago pra falar dos projetos. Não é isso. É estudar mesmo. Só nem sabe disso, né? Nem sabe que tem influencer. Eu recebo várias propostas. 99% dos influencers são pagos pra falar das moedas. Sim, o pessoal fala, ah, quer falar dessa aqui e tal. Gente, loucura. 99% das influencers recebe. Se você entrar no meu e-mail ali, todo dia eu recebo zilhões. Então, você não vai investir por isso. Você vai investir porque você vai estudar o projeto, ok? Na UNIBTC, inclusive, tem uma playlist lá que a gente ensina como fazer análise fundamentalista em parceria com o pessoal da Mercurius, que é um parceiro nosso. Então, você vai estudar. Estudou? Escolheu ali 5 a 6 projetos, 7 projetos ali com grande potencial? Pega 5% do patrimônio e divide nesses 7 projetos. Vai dar 0,5%, 0,7% em cada um dos projetos. Cara, se 2 derem certo, os outros 5 derem virar pó, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Sim, já está no mundo. Porque é projeto que vai dar 100x, 200x, 300x. O mercado cripto é muito exponencial, cara. É coisa de maluco, sacou? É tipo assim, você botou 10 mil, perdeu 10 mil, mas se deu certo, 10 mil virou 1 milhão, virou 2 milhões, entendeu? Então, é um risco retorno que compensa. Só que você não pode pensar assim, cara, eu tenho uma fórmula mágica aqui, eu vou comprar um relatório da Carol, ela vai dar a sacada das moedas que vão ficar milionárias daqui a 6 anos, né? Como a gente vê pessoas fazendo isso. Sim. Aí, o cara vai lá, bota o dinheiro e acredita. Não, não é assim. Você não acerta desse jeito. Você diversifica. Em algum momento, a sua diversificação vai trazer o benefício, porque você fez o seu dever de casa, entendeu? Agora, se você chegar lá e você... acertar no olho do mosquito, tá essa moeda... Não tem como. Isso não é possível. Felizmente, em vendem isso por aí, né? É um absurdo, mas... Vamos seguir aqui. Queria falar um pouquinho de renda passiva, que é algo bem novo. Acho que esse negócio de staking não faz muito tempo. Pouco tempo. Que surgiu faz pouco tempo. E é algo interessante, né? Eu estava até vendo staking de USPT, se eu não me engano. Uma rentabilidade interessante. Então, queria que você falasse um pouquinho se você faz... O que você acha sobre isso? É legal travar as moedas ou não? Então, eu acho bacana. Eu acho muito bacana. Na semana passada mesmo, o dólar estava R$4,60. Eu até falei com meus alunos, ó, o dólar está barato. Vai lá e compra um pouquinho de dólar. Eu também falei. Comprei. Ah, mas é R$4,60. Se for para R$4,20, cara, se for para R$4,20, compra mais um pouco, entendeu? Vai dolarizando patrimônio. Vocês têm que pensar para longo prazo, cara. Vocês têm que parar com esse mindset de curto prazo, entendeu? Enfim, o povo quer comprar o dólar R$6, mas não quer comprar R$4,60. É um absurdo. Sim. Pensa bem. Você quer comprar um iPhone da hora. O melhor iPhone tem no mercado. Aí, vamos supor que agora esteja valendo R$15 mil. Aí, daqui a uma semana, eu tenho uma promoção por R$7. É o mesmo iPhone. Você vai deixar de comprar? Não. Por R$7? Claro que não. Você vai comprar, certo? Você não vai deixar de comprar. Quando você estuda e você sabe que existem, que aquele ativo é um bom ativo no longo prazo, você não tem que pensar em deixar de comprar quando está barato. Muito pelo contrário. Sim. Você tem que exercitar a comprar quando está barato e quando está caro realizar. É o contrário, né? É o que você falou, né? 90% psicológico, comportamento, 10% estratégico. Exatamente. Cara, para mim, estava tão na cara que era compra. Gente, dólar R$4,60, a gente está no Brasil. Exatamente. 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 Então, assim, hoje você tem, por exemplo, se você consegue ter esse mindset de, poxa, dólar R$4,60, eu compro o dólar R$4,60 e eu jogo um stake agora e faço 15% ao ano, cara, se o dólar voltar a R$5,20, R$5,30, que é muito possível até as eleições, muito possível, de repente... Já está assim. Já está quase assim. De repente, até para R$5,60 de novo nas eleições, porque vai ser turbulento, e você consegue fazer mais 15%, olha quanto você fez. Sim. Tu pegou a R$4,60, o negócio está R$5,60, tu já fez 25%. Mais 15%, quando você vai ver, tu fez quase 50% sobre o seu patrimônio. Porque juros sobre juros, cara. Entendeu? Então, assim, o stake, ele facilita bastante. Agora, tem que ter um certo cuidado, que é o seguinte, uma coisa é quando você está em stablecoin. Stablecoin, você está ali protegido. Você está em dólar, um dólar hoje vale um dólar amanhã, não vai mudar. Ele vai variar mediante a moeda local. Agora, se você faz stake da Ethereum, a Ethereum varia de preço. Você pode comprar uma Ethereum hoje a R$3 mil e daqui a um ano valer R$2 mil. Então, você tem que saber, dentro da sua gestão de risco, se aquele dinheiro que você está botando no game, você vai precisar daqui a um ano, dois anos ou três anos. Porque se você não faz uma gestão de risco afiada, você pode comprar um ativo hoje que vale R$1 mil e daqui a um ano você precisa realizar para pagar suas contas, e aí você ganhou 20% no stake, mas o mercado caiu 30%. Aí não compensou, entendeu? E saiu no prejuízo. E saiu no prejuízo. Então, tem que ter cautela nesse sentido. Eu normalmente indico o quê? Quando você, eu monto uma carteira de longo prazo, longo prazo é olhando para no mínimo quatro, cinco anos. Porque o mercado cripto, tem uns ciclos e o halve acontece a cada quatro anos e tal. E estatisticamente, quem segurou Bitcoin no mínimo entre três anos e meio, quatro anos nunca perdeu dinheiro, isso é estatístico. Então, se você vai nessa pegada de no mínimo quatro, cinco anos e vai montando as suas compras, pode ser mensal, pode ser a cada três meses, pode ser em pontos importantes de compra, os smart money, ali os zonas onde os grandes players se posicionam e tal. Cara, cinco, seis anos a probabilidade é muito grande de dar um bom retorno. Então, se você está montando uma carteira de hold e você sabe que não monta de uma vez, você não compra de uma vez. Quem está montando agora não vai comprar de uma vez, vai comprar aos poucos. E você sabe que é para daqui a três, quatro anos, o dinheiro parado não faz sentido. Entendeu? Porque você não pega essa moeda e deixa no stake. Tem stake, por exemplo, de moedas que está 20% ao ano, outros 25%, outros 18%. Então, cara, vai lá, compra, monta a sua carteira de hold e essa carteira de hold que você não vai mexer, não tem problema de você deixar bloqueado três meses, seis meses, até um ano, porque tu não vai precisar do dinheiro agora, entendeu? Sim. Agora, tem que se atentar bem a essa gestão de risco sabendo que quando você não está em stablecoin, quando você está numa altcoin, numa criptomoeda, você corre o risco da volatilidade. Sim. Então, você acha melhor começar por uma stablecoin? Começar pelo stablecoin. Depois vai para altcoin, preferencialmente, talvez bitcoin, começar com bitcoin. O bitcoin, hoje você não tem muita possibilidade, as moedas mais sólidas como bitcoin e etélico você não tem muito. Mas existem outros projetos sólidos que você tem boas possibilidades, por exemplo, a Luna, que é uma moeda que está no nosso período no prazo. Quando você compra o stablecoin da Luna e deixa em stake, paga 20% ao ano. Entendeu? Essa semana, a Binance estava até com um stake lá, com um bloqueio de três meses, pagando 24% ao ano. É um ótimo valor, né? Imagina quem comprou a dólar a 5,60. Coisa linda, né? Comprou a 5,60, bloqueou 24%, coisa linda, né? Legal. É aquela coisa, dinheiro traz dinheiro, né? Quando você usa o dinheiro de forma inteligente, dinheiro traz dinheiro, né? Então, pessoal, resumindo aqui, começar com stablecoin, no staking, procura lá a sua corretora, tem o staking bloqueado, flexível, né? Começa no stablecoin, depois você pode procurar ali algumas outras opções que o professor comentou aqui. Vamos falar sobre Shiba Inu, que está super em alta, é um negócio de louco, assim, eu não sei o que a galera vê nessa moeda. Eu queria que você me falasse se isso tem uma utilidade ou não. porque, enfim, melhor deixa o especialista falar. Vamos lá. Olha só. Olha e escuta, minha verdade. Olha e escuta. Essas moedas, elas são criadas já com o foco de ser memecoin. Sim. Vamos lá. O nome por si só, memecoin. vamos supor que você tivesse hoje, que você fosse casada, tivesse dois filhos ali que você tivesse que cuidar, proteger, né? E aí, você tem lá um dinheiro para você manter a sua casa durante X tempo. E aí, você tivesse a opção de colocar numa memecoin, uma moeda que é um meme, que foi criada para ser meme, brincadeira de jovem, ou você colocar em bitcoin. Você só teria essas duas possibilidades. Você não tinha como escolher renda fixa ou qualquer outra coisa. Você tinha essas duas possibilidades. Onde você colocaria? Bitcoin. Bitcoin. E por que você colocaria no bitcoin? Por ser a maior moeda, maior negociação, volume, a mais antiga, o maior histórico. Mais segura. Mais segura, com certeza. Grandes investidores começam por ela, o fluxo do dinheiro está ali. Sim. Pô, você é uma menina inteligente. Você não vai botar seu dinheiro numa shitcoin, numa bosta. Então, o que acontece? Já respondeu já, pessoal. Já respondi. Então, assim, quando você vê, é aquela visão do piramideiro, entendeu? Por que as pirâmides crescem tanto nos países? Em quais períodos elas crescem? Períodos de crise, períodos de fome, pessoas no desespero. Então, essas pessoas ficam muito vulneráveis e elas ficam dependentes de uma... de um milagre, sabe? E aí, você vê, às vezes, sites de notícias, pessoas comentando, ah, a pessoa investiu mil dólares e fez cem milhões de dólares. E a pessoa acredita. Porque a pessoa não tem noção do que é uma liquidez de mercado. Ela não tem noção do que é uma liquidez de mercado, entendeu? Tipo assim, a moeda está valendo dez centavos, um exemplo. Se eu vendo tudo para realizar cem milhões, eu não vou conseguir realizar cem milhões. isso ali vai virar dois milhões, que mesmo vai ser muito dinheiro. Mil virou dois milhões, ainda é muito dinheiro. Mas eu não consegui ganhar cem milhões, porque o mercado não tem liquidez para ele jogar uma ordem ali ao mercado, limpar tudo e botar o dinheiro no bolso. Não é assim que funciona, entendeu? Então as pessoas elas acreditam nessas historinhas por falta de conhecimento. Então assim, não estou falando que a pessoa não possa especular. Quer especular? Especula. Eu conheço gente que faz trade e ganha dinheiro nessas moedas, mas sabe do que está fazendo, está investindo um pequeno capital e não como algumas pessoas fazem. Nunca investiu no mercado cripto, não sabe o que é o Bitcoin, não sabe nada e vai lá, pega o dinheiro emprestado no banco porque um amigo ou alguém falou, participa de um grupo de telegram de pump dump que é ilegal, criar esses grupos e o cara vai lá, bota o dinheiro, ganha até um dinheirinho, acha que aquilo é fácil, continua nesse vício até perder tudo e perder até as cuecas. Sim. Bom pessoal, o recado está dado novamente, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, então se for operar Shiba Inu, saiba a especulação, saiba dos riscos, tá? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos falar, quero que você fale cinco criptomoedas que podem multiplicar seu capital em 2022, essa aqui vai para o corte aqui do podcast. Agora eu estou me sentindo, estou me sentindo aqueles gurus que falam, as cinco moedas que vai te dar 10x, vou te falar as cinco moedas que vai te dar 10, 20, 30, 40, até 100x. Ah, moleque, estou brincando. Vamos lá, tá, eu vou falar de moedas assim, projetos que eu acredito que tem potencial, que tem potencial, né? E aí, isso é um projeto de alto risco, né? Médio risco, tá? Médio risco, tá bom? E que eu indico aí, no máximo, você separar ali entre 5% a 10% do patrimônio para investir nesses ativos, tá? Então, vamos supor que você separou 10 mil reais para investir em cripto, você vai deixar ali entre 500 a mil reais para deixar nesses ativos aí. E pode deixar proporcional. Eu deixaria na Link, na Link, Shilink, a Polkadot, tá? Deixaria na Solana, Link, Polkadot, Solana, deixaria na Run, a Toshin, Toshin. Essa é da onde? Essa é dos games? Não. Não, essa não é dos games, não. Essa não é dos games, não. A Toshin, ela é uma corretora descentralizada, ela mistura uma série de coisas, uma série de coisas ali. Então, Link, Polkadot, Solana, Run e Avax. Eu deixaria esses cinco projetos aí, esses cinco moedinhas aí. Claro, né? Sempre lembrando que o foco é o Bitcoin é tédio, né? Sim. Essas são as que olhariam por fora aí. Boa, não tem segredo, só ter paciência, né? É, é. Só ter um pouquinho de calma, disciplina, não tem erro. Se quiser botar a sexta, bota Luna, projeto da Luna. Ótimo. Entendeu? Muito bom. Bom, pessoal, professor, quero te agradecer por você ter vindo aqui, acrescentar que tem muitos jovens no canal, tenho certeza que eles vão gostar de ouvir uma pessoa mais experiente, que tem mais tempo de mercado. Quer deixar alguma mensagem final e também já passa suas redes sociais para o pessoal acompanhar você. Legal. Bem, se eu tivesse que deixar um recado para você, né? você é jovem? O seguinte, não pule etapas, tá? Não pule etapas. O momento que você está vivendo hoje, que é o momento que está iniciando, de construção, você está construindo patrimônio, está buscando correr atrás dos seus sonhos, vai bater uma certa ansiedade em alguns momentos, você vai querer pular etapas, vai querer resolver as coisas, porque às vezes envolve sonhos que não estão relacionados só a você, estão relacionados também pessoas que você ama. Só que não pule etapas. Por quê? Porque o dinheiro deixa rastro. Se você pegar os grandes investidores, eles sempre aconselham a você não perder dinheiro, que é o primeiro passo, e o segundo passo, se lembrar do primeiro passo, que é não perder dinheiro. Então, quando você protege seu patrimônio e não perde dinheiro, e você está no mercado de renda variável em bons ativos, a probabilidade de você ganhar muito dinheiro no longo prazo é gigante. E isso é estatístico. Não é eu que estou dizendo, é estatístico. Se você pegar o gráfico, é estatístico. O mercado vai ter grandes quedas em alguns momentos, e são nas grandes quedas que a gente cria e transforma os futuros milionários. Então, tenha paciência, invista em educação, tenha paciência, e principalmente invista em autoconhecimento, invista em inteligência emocional, tenha humildade para aprender, faça até dar certo e olhe no longo prazo. Não tem erro. Se diversificar, fazer isso, você vai botar um milhãozinho no bolso aí. E eu não estou botando nem um milhão em rapão, um milhão em dólar, porque um milhão em real não dá para fazer quase nada mais. Muito bom. Professor, deixa suas redes sociais. Minhas redes sociais é a Universidade do Bitcoin oficial no Instagram, e nós temos a Universidade do Bitcoin no YouTube. E no Twitter é a UnibTC oficial. Cuidado que tem muita gente se passando pela Universidade do Bitcoin. No Telegram, a gente não tem nenhum grupo aberto, é só grupo fechado para os alunos. O professor nunca vai entrar em contato com vocês no PV para incentivar vocês a depositarem dinheiro na minha conta, indicarem, por exemplo, invista aqui 200 dólares, daqui uma semana eu vou te pagar 20 mil dólares. Não acredite nesses milagres, pessoal. Isso não existe no mercado financeiro. Uma renda fixa a gente paga 12, 15% ao ano. Como é que eu vou te pagar 200% em uma semana? Entendeu? Isso não existe. Não existe essa matemática. Então, você tem que ser o seu próprio filtro. Toda vez que alguém se passar por mim ou passar por qualquer outro profissional do mercado oferecendo esses investimentos mirabolantes, esses investimentos milagrosos... Principalmente pelo Telegram. É. O Ops está sendo pelo Telegram. Isso aí. E o Instagram também. Estão criando muito o Ops também no Instagram. Tem um monte de teu também, né? Tem um monte. Teve aluno que quase caiu e teve seguidor. É. É o que infelizmente mandou o dinheiro. É. Achando que... É. Não pode, pessoal. Não existe dinheiro fácil no mercado. E toda vez que você ficar na dúvida, não faça nada. Exato. Não faça na pressão, não faça na emocional. Vai até as redes sociais oficiais do canal e tire suas dúvidas e se pergunte. Pergunte. Eu fico até na dúvida porque o Instagram não me liberou ainda lá o selo. Eu estou pedindo também o selo. Eles não liberam. Porque eu sou autor de livro. Eu estou num programa a nível nacional. Tem que liberar. Tem que liberar, pô. Tem um monte de gente que nem autor de livro está liberado. Tem alguma coisa aí. Olha o golpe. Tem que liberar. Então está aí, pessoal. Eu estou de segunda a sexta lá no canal da Universidade do Bitcoin no YouTube, nas lives gratuitas, ensinando lá. Tem bastante playlist, aulas lá gratuitas. Então, bastante material para quem quer começar no mundo cripto aí. E obrigado pela oportunidade. Show. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha com os amigos e até o próximo podcast. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto